E aí galera, tudo na paz com vocês? O Game Shooter está de volta na pista com a continuação de Need for Speed Underground 2 Galera, sobre o problema que ocorreu no final da gameplay anterior, que o jogo não estava salvando, esse problema foi resolvido Vejam que eu estou com 49% do jogo completado Bora de evento Como sempre, eles sempre largam na minha frente Um já se lascou, ele ficou para trás Fecharam ele Fizeram o carro dele rodar Na verdade nem fecharam ele Tocaram na traseira do carro dele E fizeram ele rodar Não, vou fazer meu carro rodar não Tocaram na traseira do carro dele Correta da tarde está aqui na frente Correta da tarde que fizeram ele rodar Ah, rebati, dei mole Se tivesse mais uma volta, eu daria uma volta nele Como essa é a última volta Muito provavelmente que eu não vou Dar a volta nele Prontinho Opa, mais um patrocinador Mano, fala sobre estar no carro de carro Todos os seus vinhos foram aguentados os wannabees dos jogadores Eles foram todos bons prospectos, mas eu tive que fazer um corte Eu estou enviando o que eu acho que é o melhor dos melhores Deixe-me saber quem você vai ir Já apareceu um outro evento aqui O primeiro dessa gameplay É de arrancada O evento drag Testar a velocidade Será que eu vou passar o sufoco Que nem na gameplay anterior Já larguei mal Sem chance O primeiro colocado Disparou na frente Saiu do lugar, cara Botou Foi de para a direita sozinho Sem eu ter colocado Que bosta Vai, continua pegando o Nitro na traseira dele Não tem mais Nitro Larguei mal de novo Isso, vai pegando o Nitro na traseira dele Sai da traseira E dispara Vamos vencer Vai, ganhei Que beleza Não passei tanto sufoco assim Não dessa vez Onde que eu vou agora Ah, já apareceu já um evento Para poder liberar mais carros na concessionária Lá no aeroporto É para lá que eu vou agora É para cá É Opa, o evento é oculto aqui Não é para rejetar É para aceitar Não tinha ido Para o lado Esse circuito tem três voltas Ai Tirei tinta do carro Quase bati Onde já ficou para trás? O eclipse ficou para trás? Ganha, golfe Ficou para trás também Ai 350Z Ficou para trás também Esse circuito é grande É longo Ai Foi para o lado errado É para ter entrado primeiro lá Na primeira esquerda Não nessa segunda Mas tudo bem Volta aqui 350Z Espacei na moral De novo Ai Que curva linda Fiz a curva derrapando Por isso que ele me passou Safado Mas pelo menos fiz a curva sem bater 350Z Sentiu minha falta 350Z Vai para lá Vai E eu fazer sanduíche no meu carro 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 Ataque fino, fiz essas duas curvas, sem bater. Lembrei de entrar aqui primeiro para a esquerda, para a primeira esquerda e não na segunda. Nossa, coloquei uma senhora distância para o segundo colocado, só não posso dar mole. Nem sinal desde na minha traseira. Oi, que beleza, que curva que eu fiz. Fechadinha, se eu fizer a cela aberta teria batido naquele carro. E aí E aí E aí E aí E aí Já se aproximou já o segundo colocado. E aí 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 Vai, continua nessa beleza. Ah, não. Não faça isso, carro. Continua na traseira dele. Isso. Fica na traseira dele. Isso. Vai pegando nitro. Essa é a estratégia. Mete o pé agora. Venci com moral. Venci com moral, galera. De primeira. Que beleza. Uh, isso aí, carro. Tira a onda. Uh. Que vitória maravilhosa. Se fosse todas dessa forma, seria maravilhoso. Mais ainda. Mais maravilhoso ainda. Vou vir por aqui por cima. Tem mais um evento ali. Aqui em cima. De drag. De arrancada. Aproveitar ver se tem um outro evento aqui. Oculto. Até mesmo grana. Não, só tem esse evento... Opa, passei direto. Morra, carro. Representa mais uma vez. Larguei mal. Ah, o cara lá na frente disparou. Quem mandou eu ter largado mal. Agora eu larguei bem. Vai, siga. Tá trazendo delícia. Vamos embora. Vai empurrando o carro dele. Ai. Ai, safado. Ai, ele fez mudar o meu caminho. Vamos vencer? Vamos vencer? Nenhum obstáculo não. Venci. Ainda bem que não tinha nenhum obstáculo. Isso. Carrinho. Carrão. Minha carreta. Tudo que tem de bom. Representou mais uma vez. Que beleza. Tô empolgadaço, galera. Opa. Revista. Disponível. Capa de revista aí. Hood. Novo Hood. Que é a personalização da tela. Que no caso seria o painel do carro, né? Depois eu vou nesse evento aí. Primeiro eu vou nesse aqui. Pra cá tem algum outro evento oculto? Ou grana? Não tem. Boa, cara. Representa mais uma vez. Vai na frente. Vai, pega. Pega. Pega carona com esse carro aí. Vai. Agora pega carona com o outro. Ai, tirei tinta. Deu obstáculo. Ah, já disparou na frente. Não tem como ganhá-lo. Não tem nem como chegar perto dele. Sem chance. Os dois dispararam. O outro lá na frente disparou. Que nem uma flecha. Se verginho aqui no meu lado esquerdo. Não posso deixá-lo sumir, não. É o Skyline. Ai, o outro aqui no lado esquerdo passou que nem uma flecha. O 206 passou que nem uma turbina ali do meu lado. Passou que nem um tiro. Um avião, um foguete, sei lá. Não adiantaria eu continuar. Ah, o outro disparou lá na frente. Não adiantaria eu vencer, passar os dois que estão na minha frente. E o Skyline tinha passado que nem uma flecha. Vai continuar atrás. Vai continuar atrás dele. Isso aí não. Aqui o outro subindo. Ai, caramba. Lascou. Quando não é um, na minha frente, é os outros que vêm atrás. Me passando que nem uma flecha. Aqui passou que nem uma bala por mim. Vai, empurra o carro dele. Vai pegando nitro. Ah, qual foi, mano? Quando eu aterrizei, perdi muito a velocidade. Sem chance de... vencer. Ah, qual foi? Larguei mal. Sai dos anseios da minha frente. Que bosta. Coloquei para a direita. O carro saiu da traseira dos anseios. Isso, ficam brigando aí. Vai pegando nitro na onda do Skyline. Isso, vai trazer outro Skyline. Não, passa ele agora, não. Tem que me ligar no Zenon 6. Zenon 6 está vindo aqui. Que nem uma bala. Venci, venci, venci. Uh, agora sim. Não teve para ir, não. Ganhei. Venci com moral. Demorei vencer. Mas venci com moral. Que beleza. Larguei na primeira fila. Ah, não vira meu carro não, Jigra. Vai para lá. Ai. Sem querer, desvirei o carro do Supra. Quer dizer, o carro Supra, melhor dizendo. Deu a entender como se fosse, o Supra fosse, o piloto, e não o carro. O avião vindo. Maneiro. Quer dizer, vindo, para decolar. Estava decolando. Para de derrapar o carrinho. Meu caramba, para de derrapar. Isso aqui, né? Não é evento de drift, não. Chega de driftar. Três voltas só. Que beleza. Que beleza. E entre asco, olha, porque eu estou em segundo lugar. Tem que me aproximar desse cara. Senão eu vou perder. Começou a chover. Até arrimei sem querer. E prolonguei a rima. De novo você, o 350Z. Ai, que lindo. Passei por ele, fazendo uma curva bem fechada. Que lindo. Passando por dentro. Isso, me deu mais nitro. Aumentou mais o meu nitro. Vai, não posso dar mole não. Apesar que a chuva pode me atrapalhar. deixar esse restinho de nitro. Não estiver perto de cruzar a linha de chegada. Poderei precisar dele. Outra curva ali, adoro que eu fiz. Beleza. Vai pra vitória, carrinho. Representou mais uma vez. Isso, comemore. Tire onda. junto com a galera. Próxima corrida. Ai, que beleza. Na primeira fila de novo. Outra. Outro circuito com três voltas. Vai pra lá. Sai daqui, Mustang. Eu acho que é o Mustang. Deixa eu passar aí, 350Z. Você bateu, não. Fica desesperado porque eu vou te passar, não. Ai, o Super passou. Passou. Os caras estão se batando. Passar no meio dos dois, vai. Vai passar no meio dos dois. Ai, não deu. Eles se distanciaram. Opa, valeu pra empurrar um. Uou, tchau. Ficou pra trás. O azar de vocês. Que aqui é piloto de fuga. Ui. É por isso que vocês comem poeira. O avião, agora de mais perto ainda. Outro avião decolando. Decolou. Usei um nitro dessa forma, galera. Eu pego bastante velocidade, mas não gasto muito nitro. Pego uma velocidade maneira. Última volta, não posso dar mole. dá pra parar de chover. Deixa eu ver. Coloquei uma distância maneira deles. Pra eles, né? Uma distância maneira deles mesmo. que eles que estão correndo contra mim. Ou deles ou pra eles. Tanto faz. Pode gastar. Última volta. Pronto. Banana. Pra usar o nitro todo. Pronto. Agora que a gente fizeram as curvas. A última curva, melhor dizendo. Mais uma corrida. Não sei se é a última. Ou se vai ter outra. Se terá outra. Isso. Porra, meu carro. Só não vira ele. Não vira meu carro. Sou obrigado a fazer isso, galera. Fui obrigado a fazer isso. E porra, meu carro. Mas não vira ele, sua besta. Isso. Ficou pra trás. Aí, galera. Os caras se matam pra fazer a curva. As curvas. E fizeram um estrago no meu carro. Deixa eu usar o nitrinho aqui pra poder me distanciar deles. Pronto. Aí, não foi o suficiente. Que bosta, galera. Tem que usar mais nitro. Pronto. Isso. Vai me empurrando. Não. Vira meu carro, não. Tem que empurrar meu carro. Pegar mais embalo. Velocidade pode empurrar. Agora, de virar, não. Aí, é o Mustang. Virei sem querer. Não tinha intenção de virar o carro dele. Aí, me passou aqui o 350Z. Fez eu bater. Rimei sem querer. De novo. Safado. É, são dois 350Z? Acho que são. Passam vocês na moral? É, são dois 350Z. Ah, faz com o meu carro. Não, desgraça. Vai ter troco. Tinha que bater no meu carro, né? Ah, sem chance, galera. Sem chance de me recuperar, galera. Tá lascado comigo. Chega de bancar o bonzinho. Ih, shooter. Revoltado. Vem cá, 350Z. Tu me deixou revoltado. Vai pra lá. O bagulho não é contigo, não, Scaline. Não, Scaline, não. É, Mustang. Antes eu tinha falado certo. Agora que eu falei errado. Vem cá, não, Super. Se mexe aqui na parada que não é contigo. O bagulho aqui virou o pessoal. Entre eu e esse 350Z aqui. Pronto. Ah, é pra ter feito ele virar. Ele se recuperou. Ah, ele quer virar meu carro de novo. Ah, passa. Isso. Pronto. Deu o troco. Me vinguei dessa vez. Mas o carro dele se recuperou. Ele deu um 360 graus. E conseguiu se recuperar. Não ficou pra trás. Um avião de novo. Tinha um acelerador. Acelerador não. Isso. Vem cá, Supra. Só não vou atrapalhar tua corrida. Porque tu não fez nada demais comigo. Por isso eu te passei na moral. Vai pra lá. Vai derrapar, carro. Dá pra dar de chover. Ah, tu voltou aqui? Peste. Tinha falado que aí tinha se recuperado rapidamente esse 350Z aqui. O carro dele deu 360 graus. Quando virei o carro dele ele voltou a ficar de frente. Não foi que nem aconteceu com o meu carro. Eu fiquei. Meu carro virou. Ele virou meu carro antes e meu carro ficou virado pra trás. Aí quando eu fui manobrar veio outro carro e bateu no meu carro. só bati por causa da chuva. Agora que parou de chover. Depois que eu fiz a curva que eu bati que parou de chover. posso dar boi não. É a última volta. Não é a última volta. posso usar gastar o nitro porque eles estão na minha cola se me passarem vou ter que usar o nitro. Opa! Mandei bem nessa curva. Que beleza. Vamos avião. Deixa esse restinho de nitro na pequena reta da da linha de chegada. Não, não. venci. Até que enfim. Acabou. Acabou. Isso aí. Depois que acabou que eu fui me perguntar se acabou mesmo. Tá, né? Aumentou a inventada com o cenário. Era o que eu queria? Vou ver para onde que eu vou agora? Vou fazer os eventos aqui para o lado esquerdo. Não era para ter vindo para cá mas como que eu vim? Já que eu vim? Ah não, que eu vou pegar? Ah não, isso aqui mesmo. Para cá mesmo que eu devo ir. Tenho que ir. para cá. A CIDADE NO BRASIL Tinha que pegar o caminho errado né É aqui atrás Dessa outra rua aqui Que bosta Deu uma pequena Borgada galera O carro já ficou pra trás Viraram o carro Do sujeito lá Deu uma pequena Borgada Pra retardar No início Porque eu estava bebendo água Eu bebo água Durante o carregamento Quando eu preciso beber água Obviamente Não são em todos Os carregamentos Ai Tinha que bater de frente Beijei aquele carro Era bonito Só vou continuar Porque Ainda é a primeira volta É Sumiram não? O mundo já ficou pra trás Tô te seguindo Porque aqui eu não lembro Pra onde tem que ir não Pelo tempo que eu não jogo Esse clássico de corrida Aos poucos Aos poucos vão lembrando Por onde ainda Não joguei Ai Fui pro caminho mais longo Que bosta Ele disparou lá na frente Ai Curva fechadora Não tinha visto No minimapo Dei mole Agora começou a chover Piorou Se o carro já vinha derrapando Agora vai derrapar mais ainda Nas porras Tô chegando Uou Deixa eu chegar não Só descer daqui é maneira Esse pequeno túnel Ai Eu bato mais Quando está chovendo Bato mais Quando está chovendo Mas bato mais Nas curvas Que carro é esse Que está correndo Pra caramba Será que é o Skyline Ou Supra Mustang Ai É o Miata MX5 Ai Vira meu carro não Desgraça Estou correndo muito Para o meu gosto Ai Queria bater no carro dele Para ele poder Para ele bater naquele carro Que vem no sentido contrário Mas não deu dessa vez Isso Fica aí Para trás Aí O trouxa Ai Mas vem outro aqui Agora Agora lascou Ainda não decorei Esse caminho Ai 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 Para a esquerda ali Ah não Daria no meio É para cá Agora que eu lembrei Deve ter que fechar Porque freia muito Senão eu ia fazer A curva mais Longa Voltou Safado Ai A curva fechadora Que eu tinha batido antes Ai Ele bateu Ficou preso E eu bati no carro dele Ai Bateu no meu carro também Ai Ele levantou meu carro Ai Ficou preso ali também Ah Que show de horrores Galera Vai Deixa eu passar Passei na moral Uou Ainda bem que não vinha carro No sentido contrário Ai Eu tinha esquecido Dessa parte aqui Eu vim sem querer Ai Que beleza Mas não adiantou nada Aqui Está na minha cola A corrida Aqui está frenética Assim que é bom Em breve vou trocar de carro Depois vou na concessionária Para ver que Qual carro Ou quais carros Foram Foi ou foram liberados Ou liberados Ai Ai Esquecido Essa curva Fechadona Não Virou meu carro Não Sem querer Vire o carro dele Posso dar mole não É última volta Tem que ver aqui se eu consigo lembrar Que eu tenho que fazer aquela curva fechadona Poder fazer a curva mais curta Não a curva mais longa Ai Bati É aqui Vai passar não Passa não Parece ser o RX-8 Meu irmão gêmeo Não tenho certeza Se é ele Irmão gêmeo do meu carro Ficou para trás Pelo menos Temporariamente Ai Ai Começou Voltou a chover Acho que é a segunda vez Que a gente está chovendo Nessa mesma Nesse mesmo evento Nesse mesmo Circuito Não 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 era para ter feito isso Fiquei com medo Que viesse um carro No sentido contrário E bater nele Para de chover Por favor O carro para de derrapar Nas curvas Porfada da chuva Vai Dá no pé Vamos para a vitória Só não posso bater Isso Vença da moral E com moral Era o RX-8 Mesmo Irmão gêmeo do meu carro Vou ver aqui Para onde que eu vou Tem outro evento Aqui perto Esse mesmo evento Que eu acabei de Vencê-lo Tem outro Aqui mais na frente Um verdinho Dei outra Boscada Galera Porque eu bebi água De novo O circuito anterior Fez eu falar muito A garganta Dei uma leve secada Aí eu bebi água Mais uma vez No carregamento Desse evento Aí dei uma outra Moscada Fiquei parado Alguns segundos Demorei a acelerar O carro até Ué Ai não Faz isso no meu carro Quando eu ia falar Qual é RX-7 Que é o carro Que estava na minha frente Irmão mais novo Do meu carro Mais novo não Minto O meu carro Que é mais novo Irmão mais velho Do meu carro Vai pra lá RX-7 Joga teu carro pra lá Sua besta E aí Civic Tô passando Bate aí Isso Menos um pra disputar É o zonito Tá desesperado Assim Ai é o TT É o TT Ah vi ele Batindo atrás dele E ele virou Quase que virou Sem querer Porque eu batia Na atrás dele Sem querer Ele eu acho que foi Querer me fechar Sei lá De novo você Não é chuva Quero nitro isso Uou Dá pra ter feito Aquilo não Mas fiz sem querer O carro derrapa Muito na curva Quando está chovendo Me amarro Nessas curvas Que eu consigo fazer O nitro já está cheio Já Preciso mais passar Perto dos carros No sentido do contrário Poder pegar nitro não Agora sim Tive que usar Mais um pouco Estão se aproximando De mim Uou Não vem carro No sentido do contrário não Isso Ah Tinha que vir Você na primeira frente Foi olhar pra trás Pra ver Se eles estavam vindo Aí acabei batendo Na van Eu acho que eles bateram também Deve ter batido também Na van Já estão aqui na minha cola Se eu bater já era Não faz isso carro Pode derrapar dessa forma Aqui Já colou Na minha cara traseira Meu carro ficou sambando Acha que está Um desfile De explodição Peguei aquele atalho ali Sem querer também Então só o sambódromo não o carro Vai ficar sambando Escalhação aqui na minha cola Posso dar mole Aqui Ainda bem que eu guardo o nitro Pra última volta Não posso bater Bate não carro Uou Ai Que beleza Também não veio Um carro Um outro carro No sentido do contrário Ai Vamos pra vitória carro Eles não estão vindo Que beleza Que beleza Vem sim Você precisa ter que Reiniciar esse evento Agora vamos naquele Evento verde aqui na frente Deixa eu ver se Tem alguma grana Ou algum evento Oculto Opa Deu uma subidinha ali Nada aqui Opa Grana 200 de conto 400 de conto Oh beleza Dobrou O valor da grana Dos eventos anteriores Na rodada anterior Dos eventos Era 200 de conto A grana Agora são 400 Tem mais coisa pra cá Tem mais caminho pra cá Ah não tem não É fechado É pra cá que tem É pra cá Pra cá não tem nada Voltando Esse evento aqui Que eu irei Agora vou pra cá Pra ver se tem mais Uma outra grana Ou algum Outro evento Oculto Não tem Tem pra lá mesmo Beber mais uma água aqui Vamos que vamos Isso Larga ele na minha frente Um já foi Ficou pra trás Tirei tinta do carro ali Que eu passei Por ele Tirar tinta desse aqui também Ué Esses dois Estão correndo muito Um avião lá Passou que nem um jato Cheguei Aí passei Bati no Barril Sei lá o que Aquilo D'água Com água Melhor dizendo E não fiquei Parado Geralmente estoura E ficamos parados Que beleza Não vou reclamar nada Vem cá Ah queria ter pego o nitro Agora peguei Quasei oitenta por cento Da pista completada O negócio é oitenta por cento Tá vendo eles Tô perto Bora cair Representa mais uma vez Vem cá No sentido contrário não Isso Continua não vindo Ah chuva Ainda bem que apareceu A chuva no final Venci Opa Isso aí é carango Comemore mais uma vez Opa Ah malas Malas de acessórios Liberados Vai aparecer outro evento lá Perto de onde Dessa Loja verde De componentes externos Pra poder liberar mais carro Na concessionária Mais carro Ou mais carros Vou esse evento Aqui na frente Esse evento x Deixa eu ver quantas Quanto que eu Cheguei de porcentagem No jogo 54 Opa Mais grana 400 também 400 conto Isso Que beleza Agora não bebi água A garganta está Refrescada Não Não é pra ter virado ele Mas já que virou Menos um Pra poder disputar Conosco Isso Bate aí Vai pra lá Já ficaram pra trás Tão rápido assim Vim Vim Tchau, tchau. Última volta. Nenhum D de poder me incomodar. Pronto, venci. Com muita folga. Isso, carro. Tira a onda de novo. Pra cá. Isso, vou lá pra ponta. Ah, tem a concessionária aqui na frente. Aqui pertinho de mim. Vou lá com a concessionária agora não. Quero ganhar esses eventos que estão aqui. E aí eu vou ganhar aquele evento que tá lá no meio. Esse aqui, ó. Esse evento URL pra poder liberar mais um ou mais dois carros na concessionária. Aí eu irei na concessionária ver quais carros foram liberados. Já que tinha liberado antes também. Opa! Primeira loja. Nesse... Nessa nova região. Deixa eu ver aqui se... Tem alguma... Algum acessório novo nessa loja. Pelo menos... É... Tô tem que me interromper, né, menina? Body. Body kits. Não estão liberados. Olha esse acessório aqui. É muito irado, galera. Fibra de carbono. Estão liberados. Ah, estão liberados. Eu já estava liberado, se não me engano. Estão que... Ah, não aumenta muito... Muita reputação, não. Não aumenta nada, na verdade. Pelo menos... Já descobri... A primeira loja... Nessa nova área. Continuar por aqui mesmo? É. Apenas construí uma 10-star car... E você vai ter o cobre de DVD e o dinheiro. Deixa eu dar um rolé por aqui... Para ver se... Descubro em uma outra loja. Aqui não tem. Não tem nada. Opa, tem uma loja aqui. Loja de performance. Mais uma loja... Liberada, né, descoberta... Nessa nova área. Nessa nova região. Que beleza. Beleza. Todos os... Todas... Todas... Melhor dizendo... As peças de performance... De performance estão liberadas... De níveis... Três. Que são o kit... Extremo. Não coloquei nesse carro, galera. Para não... Gastar dinheiro à toa, né. Quando eu trocar de carro... Aí sim eu colocaria no próximo carro... Todas... Essas peças de performance... Níveis... Três. Kits... Extremo. Nesse evento que eu vou? Ah, na volta eu vou nele. Deixa eu vir para cá. Para cá mesmo? É. Tem concessionário para cá? Tem não. Vamos para esse lado aqui. Para onde eu estou indo. Opa, tem alguma coisa aqui? Eu dou uma parada quando tem essas aberturas aqui. Porque às vezes pode ter grana. Ou algum evento oculto. O carro está praticamente na contramão. Metade... Do carro na pista no sentido contrário. E metade... Do lado de cá. Barbeiro. Nada para cá? Deixa eu vir para cá agora. Tem aquele evento ali? Está bem ali o evento? Opa! A gente tem mais uma loja. Uma loja amarela. Deixa eu vir para cá. Para ver se tem um... Acho que está faltando mais uma loja. Descobri a loja verde. A loja... Azul escuro. Que é de performance. Azul claro é concessionária. E aqui é amarela. Ah, falta vermelha. Tem até a grana ali. Piscando para mim. Me chamando. Vem cá me pegar. Aqui a graninha. Mais... Mais 400 pontos. Na minha conta. Já estou com 119.829. Agora que eu vi a minha grana. Que beleza. Vou dar mais um rolé aqui. Vou até criar a estrela amarela. Depois vem fazer esse evento aqui. Para ver se nessa área aqui tem... A loja vermelha. Que eu acredito que tenha. Para cá não? Ou por aqui? Ah não. Para cá não dá não. Está aqui por ali mesmo. Não é por aqui? Não é por aqui não. Sua peixe. É para cá vim já. Isso aí. Valeu carro. Também quem manda ter acelerado demais. Na curva. Opa, evento. Ah tá. Pensei que fosse evento oculto. Se fosse evento oculto já. Correria logo. Depois iria em ele. Pelo fato que eventos ocultos não aparecem no minimapa. Aí eu... Depois eu ia esquecer. Não ia saber. Que teria aquele evento. Que teria aparecido. Teria aquele evento oculto. Por isso que eu já jogo logo quando eu vejo. Um evento oculto. Pô. Não tem loja vermelha aqui não? Ou será que... Já passei por uma e eu não vi. Vamos fazer logo esses eventos? Vamos jogá-los logo? Se tiver alguma loja vermelha aí nessa região aqui. Mais cedo ou mais tarde eu vou descobrir. No final... Para a direita. Pra cá? Tem uma luz. Ali longe? Não sei. Qual é a cor dela? Ah não. É do Porsche. Pensei que fosse uma loja... Uma luz de loja. Uma loja verde não. Que eu já tinha descoberto. É. Vou direto lá. Dos eventos. Um... 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 O que é isso? Bora drifta Isso! Que belo drift! Que bela driftada Me colocou em primeiro lugar Continua assim, nesse mesmo ritmo Bora carrinho! Bora meu carão! O cara ficou preso aqui Bateu ali, tinha batido Tive a impressão que a gente tinha ficado preso Estou com uma bela voltagem para o segundo colocado Bate não! Isso! Agora que eu completei a primeira volta Circuito grande esse! Bicho, é grandona Chuva me atrapalha! Quer dizer, não me atrapalha! Me ajude mais do que me atrapalhe! Em... Eu estou... Tei.. Tei.. Eu estou... Tei.. Eu estou... Tei.. Tei.. Tei... Tei... Já passei de 105.000 107.359 agora Que beleza Segunda volta completada Segunda volta Tive que usar o freio de mão Para poder dar essa derrapada Essa driftada Até agora eu bati nenhuma vez Nenhuma vez E por isso nenhuma vez deixei de Ganhar pontos Que beleza Acho que é a primeira vez Nos eventos de drift Que acontece isso comigo Depressa nada Dar mais relaxada aqui Já tá ganho Prontinho Vou cruzar ali em chegada aí Vou Cruzei ali em chegada praticamente Ao mesmo tempo que acabou o tempo Opa Capa de revista Apareceu aqui pertinho de mim Essa capa de revista Não tinha essa estrela amarela aqui É pra tirar foto Ou vai me mandar pra algum lugar Pra outro lugar Eu ia ficar no sentido contrário Por isso que eu estava dando A volta por trás Mas eu vi que Se me mandar pra outra área Outra região Aí eu tenho que estar De frente pra lá Do jeito que eu estou agora No minimapa Eu pensei que eu estava No sentido contrário Vai me mandar pra onde? Lá pra cima Nossa Ah é bom que eu vou direto Naquele outro evento lá Que eu quero ir Naquele evento URL Vamos embora Opa E agora Deixa eu ver qual é o melhor caminho aqui Direita e esquerda Agora a esquerda Aí Esquerda aqui Uou Vamos pra direita Vou poder pegar aqui A rodovia E agora E agora Tem que ir pra esquerda Vou direto Ou vou pegar a rodovia Vou pegar a rodovia Pra esquerda Vou pegar a rodovia O problema O problema é que eu não consigo decorar As curvas Dessa rodovia Vou dar uma arriscada Vou por aqui Vou ter que começar de novo Sai da frente Sai da frente Isso Isso Manquei aqui Agora Agora lascou Agora lascou Essas curvas aqui Que eu não consigo saber Pra onde tem que ir Opa Bati sem querer aqui um teclado Que está na minha frente Não Pra cá Pra ali Pra ali vai dar a volta Entrar por cima Ai Que bosta Algo me diz Que eu fui pro caminho errado Será que tem que Entrar aqui Ai Vai carrinho Sai do lugar Tinha que chover Na hora errada Tem 30 segundos Ah Acho que não vai dar tempo Não Tem que dar uma senhora Volta Tem menos de 15 segundos Te lascou Ah Quase Tava aqui na minha frente Que bosta Tem que mudar aqui O caminho A estratégia Tem que mudar aqui Tiva aqui Não Que Ara Car Tem que Americas Tiva aqui Claro Tiva aqui Trata aqui Tiv提 Tivia Tav exercise Tiva aqui E Tiva aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou conseguir com folga. Mudei o caminho e ganhei com facilidade. Na verdade eu não ganhei com facilidade. Eu cheguei com facilidade, melhor dizendo. O avião lá embaixo. Ai, não saiu na foto não. Queria que o avião saísse na foto, como o avião não vai sair mais. Já sai esses chafades aqui. Deixar a roda virada. Tá bom assim. Vamos perder tempo. Vamos embora naquele evento lá. Qual o lado que eu irei? Pra cá mesmo. Pelo caminho que eu vi. Dei uma reduzida ali porque eu tava olhando o minimapa. Para não bater nesses carros. Mas eu tive que reduzir. Tem algum evento oculto aqui ou grana? Opa, tem uma grana aqui. Uma outra verdinha piscando pra mim. Mais 400 conto na minha conta. Tem mais alguma outra grana? Ou algum evento oculto? Depois eu vou nesse evento aqui. Vou primeiro ler esse aqui. Esse carro é esse que disparou na frente? Parece ser o G20. G20 ou G30, sei lá. É ele mesmo. Só que eu fiquei na dúvida se era o G20 ou G30. Eu gravei a numeração correta do modelo desse carro. O nome desse carro, melhor dizendo. São só três voltas, certamente. Deve ter... Certamente haverão mais corridas. Mais uma ou mais duas. Ou haverá mais uma corrida ou mais duas corridas. Não tenho um pouquinho mais uma corrida ou mais duas corridas. Eu não tenho que fazer uma corrida. Eu também tenho que fazer. Não tenha um pouco mais uma corrida e nós temos uma corrida. Vai começar a chover As trovoadas Gol Gol Dá bem eles também Vai chover na última volta Só pra poder me atrapalhar Ah, falei Ah, carro, derrapa não Faz comigo agora não Deixa pra poder derrapar depois que cruzar a linha de chegada Eles estão aqui na minha cola Doide pra poder me passar Ai, a linha de chegada está bem aqui Vai, dá no pé Pronto Eu precisei de reiniciar esse evento Essa corrida Beleza Próxima corrida Será que é a última? Ou vai ter mais uma? Talvez tenha mais uma Porque só tem três voltas Isso, empurra meu carro Continue empurrando meu carro Isso aí Vai, continue empurrando Mais uma corrida Com três voltas Vai pra lá Bate meu carro não Ah, esqueci de ver Quando cruzar a linha de chegada Qual o nome correto desse carro Se é o G20 Ou se é o G30 Se eu lembrar Eu irei ver Ah, essa curva fechadona Que vai começar a chover? Segunda volta Não Vai chover na última volta De novo Deixa pra chover depois dessa curva fechadona Agora pode chover à vontade De novo Agora pode cair um pé d'água o que for E já venci Deixa eu ver se é o G20 ou G30 Ai, nada a ver Era o GTO Confundi legal Passei vergonha Mas tem um carro, galera Que eu não lembro o nome dele Opa, próxima corrida Que tem aqui no jogo É o G20 ou G30 Tô na dúvida Qual o nome correto Quando eu for lá na constricionária Se eu lembrar Ai, um já ficou pra trás Aí eu vou ver Qual o nome correto desse carro Que eu estou me referindo Eu acho que tem sim Esse carro aqui Não lembro com 100% de certeza não Mas Eu acho que tem sim Ou eu fiz confusão com esse GTO Ficou pra trás 16 Ah, os caras se matando Corolla fez o Praticamente o O Mustang rodar Mas o Mustang se recuperou E eu acabei sem querer Fazendo o Corolla rodar Não era a minha intenção Mas ele ficou na minha frente E eu tive que acelerar Eu não ia diminuir a velocidade Porque eu estava Fazendo um carro Adversário rodar Jamais farei isso Tchau Mustang Te passo por dentro Na moral Segura o tomando aí Vai pra lá Uou Ai, o outro se lascou lá O Mustang se lascou Tem um carro Começou a chover na segunda volta Menos mal Porque ainda vou ter Pelo menos a metade Da última volta Sem chuva Galera, pausar aqui rapidinho Galera Tive que pausar o jogo e também a gravação Porque a minha garganta deu uma secada do nada E aproveitei e fiz um pit top Completo Bora continuar Última volta, não posso dar mole Isso, faz a curva aí De um lado pro outro Faz o zig zag Melhor dizendo De um lado pro outro Fazendo essas curvas sem tirar o dedo do acelerador Que beleza Fiz elas Tentou, justamente O inventário do concessionário Já que eu estava perto desse evento aqui Já vou fazer logo Ai, beijou ali, bonito Beijou de novo Beijou de novo Vai beijar mais uma vez Beijou Gosta de beijar A lateral da pista Corola Olha lá Doidão Eita, eita A gente passa na moral A gente passa na moral Não precisa bater não Fica desesperadão Tá indo pro caminho errado Ai, tá meio indo pro caminho errado Fui olhar pra ele Fui olhar pra ele E aí, Eclipse Cheguei Vou te passar também Batemos juntos Quase que juntos Simultaneamente Tô passando Chega pra lá Ai Tua sorte que meu carro derrapou Senão eu teria te passado Quero te passar na moral Quero virar teu carro não Isso Bate aí Beija também Beija mais uma vez Não Chega pra lá Os caras estão se estranhando ali de trás Segundo e o terceiro colocado Se estranharam Alguns foram pra trás Ai, tirei a lasquinha Na lateral da pista Bem na quina Se eu batesse E o carro fosse pro lado Certamente o segundo colocado Poderia ter me passado Certamente Ou poderia, né Um ou outro Certamente é Certeza E provavelmente É Incerteza Pronto Mais uma vitória Vou pra onde agora? Vou na concessionária Pra ver se eu consigo Se eu consigo não Consegui eu vou Se eu troco de carro Ver se um desses carros Que foram liberados Se um deles Irei gostar, né Que seja mais veloz Do que Esse carro Apesar que os carros São todos Praticamente Do mesmo patamar O que vai diferenciar São as peças As peças De performance Ei, tenha um bom olhar E deixe a beleza Sinta em Veja a nossa nova Rádio Aqui Esse carro Vira e mexe Eu esqueço O nome dele Quando eu jogava O Gran Turismo Ele tinha o primeiro nome Deve ter ainda Aqui que deve ter reduzido O nome dele A Alteza E aqui Tá só com IS300 É que nem O empresa Aqui no jogo Ele é bem escrito WRX STI E é na verdade A empresa WRX STI Ah, galera Esse carro aqui Não é nem G20 Nem G30 É o G35 Esse carro aqui Que Eu estava na dúvida Que eu achei Que fosse ele E na verdade Era na corrida O GTO Ah, esse aqui São primos Tem uma diferença De um pro outro De design Mas os dois São Cooper São versões Se não me engano Cooper Mustang Skyline Pô Isso aqui Já estava liberado Que eu tinha visto Antes Aquele aqui Galera Olha lá Empresa WRX Aí no caso Só faltou Aqui na descrição O STI Será que vou jogar Com Vou jogar Com qual carro Se eu trocar Logo Eu joguei muito Com o RX8 Tô na dúvida Se eu coloco O G35 Deixa eu ver aqui A velocidade máxima Dos carros Pra comparar melhor 3000GT Tem mais velocidade máxima O GTO Tem mais do que O G35 Mustang Tem o mesmo Escalar Também tem Mesmo velocidade máxima Também tem Também tem Também tem Então vou jogar Com GTO Eu vou colocar Esse GTO Esse aqui O Skyline Tem comportamento Que é a estabilidade Absurdamente Alta Ah, vou jogar Com esse Skyline Apesar que ele É um carro 4x4 Que nem um A3 Que eu apanhei Muito com ele Ah, vou jogar Com ele Esse mesmo Ele tem Um comportamento Altíssimo Agora vou fazer Uma reforma No carro Que é o primeiro Que colocar Peça de performance Ele já corre Bonito 132.345, que beleza, muita grana, ai não galera, que bosta, eu esqueci desse detalhe, eu tenho que ir em outra concessionária, que aqui não está disponível as peças níveis 3, que são os kits extremos, que bosta galera, eu esqueci desse detalhe no jogo, eu tenho aqui para as áreas, as regiões, as ultimas áreas, regiões que eu liberei, qual o lado? Okimi? 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 O que é isso? Eu poderia ir para a loja que fica para lá, a penúltima loja de performance que eu tinha descoberto, mas vou para cá, porque eu não quero correr o risco de novo de entrar nela, e nela não está liberado os kits, níveis 3, os kits. As peças níveis 3, melhor dizendo, são os kits extremos, aqui está a loja de performance, a última que eu tinha descoberto. Agora sim, kit extremo, qual o valor? 3 mil e pouco só, 3.150? Aumenta só a aceleração, no caso o motor. Ah, vou mexer nisso não, para não perder tempo. Não vou escolher a marca não. A velocidade máxima, para onde vai? Aumenta mais a aceleração, mas a velocidade máxima aumenta absurdamente. Que beleza! Pronto. Transmissão. Aumenta também ambos, né, a aceleração e um pouco de cada aceleração e velocidade máxima. Vou confirmar, agora já aumentou um pouco mais o valor, aumenta mais o comportamento, no caso a suspensão, o litro, aumenta mais os dois, aceleração e velocidade máxima. Confirmar de novo, aqui aumenta, não aumenta nada? Ah tá, pneus, pneus tem que aumentar um pouco mais o comportamento, né, que é a estabilidade do carro. Freios, aumenta um pouco o comportamento. Redução de peso, aumenta mais ainda o comportamento e aumenta um pouco a aceleração. O turbo, aumenta um pouco a aceleração e aumenta mais a velocidade máxima. Prontinho. O carro está 100% turbinado. Quer escutar o ronco do motor dele? Uou! É isso! Ah, eu quero justamente nessa loja verde. Uou! Já derrapou? É, decolando, melhor dizendo. Derrapando. Deixa eu ver aqui as fibras de carbono. Que é o que libera isso aqui, ó. Eu vou ter que usar no último carro que eu for jogar. Ainda não está liberado. Aumenta 20, 40. Aumenta só 20 ou 40. Ah não, é capô. É, capô. Aerofoil também. Ah, aumenta a mexaria. 60. Aumenta. É a mesma coisa então. Eu achava que aumentava mais. Filho bruxo de carbono. Deixa eu ver. Primeiro eu vejo a traseira. Para achar o traseiro. Oh! Esse aqui está lindão. Oh! Também está bonito. Oh! Que espetáculo. Oh! Isso aqui está bonitão. Tem mais quantidades. Antes não tinha não. Opa! Isso aqui está lindão também. Tem mais quantidades. Oh! Ah, galera. Eu gosto do para-choque traseiro. Bem lá embaixo. Quase arrastando no chão. Tem um mais maneiro. Mais maneiro. Uau! Um mais maneiro do que o outro. Gostei mais desse. Justamente do último. Ah! Deixa eu dar uma confirmada aqui. Se é o último mesmo que eu vou co-co-co-comprá-lo. Ai! É ele mesmo. Isso aqui está irado. Mas eu gostei mais. No último. No último. Lateral. Colocar o mesmo conjunto. Para poder combinar. Aerofólio. Vou direto para os últimos. Que aumentam mais. Que aumentam mais. A reputação. Ah! Isso aqui está maneiro. Gostei desse. Isso aqui é o que eu coloquei no RX-8. Aerofólio. 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 Isso aqui. Acho que foi o que eu coloquei no RX-8. Acho que foi isso aqui. Agora estou na dúvida. Ah! Vamos colocar esse aqui. Se esse aqui estiver no RX-8. Não tem problema não. É isso mesmo. Entrada de arro dupla. Acho que eu coloquei no RX-8 um desses dois aqui. Se não me engano. Acho que foi esse aqui. Vou colocar esse. Eu acho que o espelho retrovisor aumenta mais a reputação. Que foi o que eu coloquei. No caso o espelho retrovisor. Fibra de carbono. Acho que aumenta mais a reputação. Foi o que eu coloquei no RX-8. Aqui chega no máximo 3.44. De reputação. De reputação. Deixa eu ver aqui. Ah! Já passou. É 3.80. É isso mesmo. Isso aqui foi o que eu coloquei no RX-8. Isso aqui diminui. Vai ficar parecido com o RX-8. Vou colocar esse aqui. Esse aqui. É o que está no RX-8. Ele é mais baixo. Esse aqui é mais alto. Mala. Ah! Tem que ter a mala. Uai! Uai! O que que eu fiz? Estou deixando normal. Vou colocar agora a mala. Contradiar. Já foi. Farol. 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 E lanterna traseira. Lanternas traseiras. Lanternas traseiras. Retrovisores já foram. É a ponteira de escape. Uh! Nossa! Que isso! Também está irado. Mas vou colocar esse aqui. Rodas. Ah! Vou colocar o que eu tinha colocado no RX-8. Mas depois tive que colocar a roda giratória. E acabou tirando a roda que eu tinha colocado no RX-8. Por causa para poder. Eu tive que fazer isso para poder aumentar mais a reputação do carro. Ah! Essa aqui. Foi ela mesmo. É ela que eu vou colocá-la. Espero não precisar tirar essa roda. Desse veículo. Ué! Farol. Farol não. Os... É... Os parabrisas do carro. Estão na cor amarela. Nem coloquei ainda acessório. Vamos colocar a cor. É... Fulmer. Isso filme, né? Melhor dizendo. É. Pronto. Já coloquei tudo que tinha que colocar aqui nessa loja. Fulmer. 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 O carro está lindão. Uou! Me amarrei? No grito desse motor. Fulmer. Fulmer. Deixa eu ver onde fica aqui a loja. Ah, não tem loja de pintura nessa área não. Pelo menos não agora Não que eu tenha visto Vou nessa loja amarela que está pra cá É trocar a cor do carro Que é na loja vermelha Interessante, apareceram mais novos Vou colocar esse aqui Vou colocar esse aqui, esse aqui é mais caro Mas não aumenta por reputação, então não adianta colocar o mais caro Ah, talvez se aumente, não está aparecendo na tela se aumenta ou não a reputação Mas talvez ela seja aumentada E aí Não sei qual a cor que eu vou colocar no carro Que geralmente eu escolho uma cor que fique próximo A cor desse HUD aqui HUD né HUD Que fique próximo do carro Vou colocar esse aqui mesmo Qualquer coisa depois eu mudo Eu não sei qual a cor que eu vou colocar no carro Amarelo 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 É amarelo É dourado O carro O carro anterior eu coloquei esse aqui Não é x8 Eu vou colocar o dourado Então eu vou colocar o carro Opa, agora tem neon no motor Vou colocar o carro Vou colocar o carro Focar né Na cor dourado Na pintura do carro Deixar tudo a mesma cor Para não ficar um carnaval Ah, tem que voletear o modelo personalizado Não entendi não Mas tudo bem Não lembro dessa parte não Dourado escuro É ele mesmo No caso isso é um filme Luzes Amarelo brilhante Não tem dourado Vai amarelo mesmo Sneeze Verde e dourado Acho que foi esse que eu coloquei Não lembro Acho que foi esse que eu coloquei no rx8 Vou colocar esse aqui O roxo e dourado Ah, o mesmo Mesma reputação É ele mesmo Hidráulica Ouuu Que isso Esse aqui mesmo O carro Não Vai ficar saltitante Não Vai ficar saltitante É tudo mesmo a reputação? Vou fazer ao contrário, essas garrafinhas de nitro vou colocar em baixo porque não dá para ver na lateral da mala, esses monitores também não tem como ver na lateral, deixa eu trocar aqui, qual a diferença é isso daqui, não vejo diferença nenhuma, vou colocar esse, apesar que não percebi diferença nenhuma, de um para outro, isso daqui eu já coloquei, vou colocar um alto-falante grandão, vou colocar um alto-falante grandão, vou colocar um alto-falante tanto, não tem mais nada não, vou dar para o inicio, tem aros, vou colocar aros não, vou colocar não, qual é a minha reputação, 754, 7.54, melhor dizendo, vai para 7.64, 7.4, não, caiu não, caiu não, caiu não, já liberou? Ih, já liberou já, com a porra dividido, qual a diferença? a diferença? Só no design? Vou colocar esse aqui, cobra! Não dá para ver a diferença de um para o outro, isso aqui é o normal, tinha que abrir as portas para poder ver, vou colocar o do meio aqui, o de cima, no caso esse aqui é o padrão, e aí vou colocar o de cima aqui, isso aqui, 8.34 de reputação, reputação, opa, mais duas capas de revistas, agora eu só preciso ir na loja vermelha e aí Opa, evento! É oculto? É oculto? É oculto? Já já vim jogar ele Se eu lembrar, quando eu saio da loja vermelha Ai, tem outro ali, eu acho que... Não, aquele ali não é um puto não Estrela de 5.34 de reputação, os produtores estão aqui aqui, eles queriam você em seu filme de cura Cheguei sem querer, que nessa estrelas amarela, nem tinha visto no minimapa Já que eu ouvi nela Eu queria tirar foto, com o carro, com a pintura nova Ai Essa visão aqui mesmo Ah, atira aqui mesmo Senão vai demorar mais Mexer de novo aqui o cursor do molde Pra trocar aqui Colocar perola Perolizado Isso aqui tá combinando Com o neon e o insufilme Eu vou colocar isso aqui mesmo Aquela mesmo Não É, ela mesmo Deixa eu voltar aqui Beleza Colocar as mesmas cores Pra não ficar um carnaval Toda hora tem que usar o Mouse Deixa logo aqui Espelho Ah, esqueci que o espelho retrovisor Espelhos retrovisores são De fibra de carbono Não tem como colocar cores neles Qual a cor que está combinando Qual a cor que vai combinar Essa aqui Não tinha como colocar Perolizado Ah, tá Aros Não tem aros Freios tem Também se não tivesse freios Não teria como correr, né Nem sair com o carro do lugar Mas eu me referi que tem freios No caso A pintura pra eles Colocar uma cor Que fique diferente Das cores Que estou colocando No carro Isso aqui vai dar Pra ficar Pra visualizar Aparentemente sim Vou colocar essa outra aqui Ela mesma Essa aqui Eu acho que está mais Destacado Parece que sim Está mais destacado De freio Não Esqueci Do motor Colocar uma cor Também diferente Colocar esse verdão Aqui Vai chamar bastante Atenção Pra destacar bastante Ponteira Colocar esse amarelão É aquele amarelão É, acabou Por favor Veniu Isso aqui Não está liberado Então assim Já colorido Vou ter que ficar perdendo tempo Colocando cores Esse aqui tá maneiro Também tá maneirão Opa, maneiro também Show, ainda mais com aquele Design Que é a pintura ali Do vinil, né, do fogo Atrás da roda traseira Acho que esse aqui mesmo que eu vou colocar Deixa eu ver aqui o outro Ah, aqui aumenta quanto é a reputação? 862, isso aqui aumenta mais Maneiro Pô, maneirão também Mas eu gostaria que tivesse também No capu Pô, gostei muito desse aqui Tá muito irado Isso aqui tem que colocar cores Único Carroceria? Não, isso aqui não Isso aqui tinha colocado Se eu não me engano foi no A3 Acho que foi isso mesmo Acho que foi no A3 que eu tinha colocado Vou colocar isso aqui Vou colocar isso aqui Pra poder dar uma Diferenciada na cor principal do carro Laranja Laranja Tá maneiro Se eu conseguir colocar aquele adesivo por cima Aí vai ficar maneirão Aí vai ficar maneirão Como eu coloquei alguns detalhes verdes Nos freios Nos freios No motor Vou colocar um verde Colocar verde também Tem nenhum carro também com cores externas Na cor verde Vou colocar esse aqui Pra chamar mais atenção Não, foi aqui não Esse aqui foi o que eu tinha gostado Ah, saiu o vinil anterior Ah, qual foi? Ah, esse aqui continua Ah, também sai Ah, que bosta Isso aqui é carroceria Só especial que continua Essa aqui que eu gostei mais Vou ficar sem colocá-lo Vou colocar um desse aqui Por cima desse outro Colocar esse aqui Não, a pena não Colocar um laranja Pra destacar Amarelo não Amarelo não Vou colocar esse aqui Esse vermelho Acho que eu vou colocar aquele vermelho lá Esse aqui tá mais forte Pronto, esse vermelho Vou colocar esse amarelo Pra diferenciar O que é que isso aqui Não, chega de adesivos Ah, tá Que é o adesivo No capô Passei direto Aqui Apesar que não vai dar pra perceber muito Por causa Dessa abertura Isso aqui eu coloquei já Já tinha colocado No A3 Ah, tá De brincadeira Não dá pra destacar Não, fica feioso Ah, tira os adesivos Os vinyls anteriores Pô, gostei mais daquilo lá Também tinha gostado desse Ah, vou colocar esse aqui Tô nem aí Pronto Chega Yo, você vai encontrar Plenty de descalos aqui Deixa a gente saber O que está dentro desse monstro Vamos lá Esse raise aqui tá maneiro Mas prefiro um que chama mais atenção Esse é mais simples, esse aqui é grandão, gosta desses adesivos grandes no para-brisa Mas ele é bem simples Colocar esse aqui, Konik Colocar o mesmo para-brisa traseira, traseiro, melhor dizendo Ah, não adianta nem colocar, vou colocar só poder aumentar um pontinho de reputação, porque não dá para ver, não dá para ver? Colocar qualquer um Colocar sortido Colocar aleatoriamente Deixa um colo aqui repetido Não vai ficar legal em cima daqui da imagem dessa mulher não Deixa só os quatro na frente Tem como tirar essa bagaça? Tem Deixa os dois últimos Deixa só os dois primeiros, melhor dizendo Não, volta lá Não, é aqui mesmo Tinha que colocar cor nesses adesivos Branco fica mortão Pelo menos da cor que meu carro estava, fica mortão Não, é aqui Pronto Finalmente O carro está irado, gostei Agora vai começar a competir com ele Tem esse evento roxo Ah, lembrei Antes de ir nesse evento roxo Senão eu vou esquecer Ir no evento oculto que eu tinha passado por ele aqui Vai lembrar onde ele está Aqui está ele Deixa meu carro já virado para lá Que eu irei aqui depois daquele evento roxo Testar meu novo carango Vai escalar ele Representa Ai, beijei Não sabia qual caminho que eu deveria ir Acabei beijando ali na quina Só vou continuar porque ainda não chegou a 50% da pista completada Ai, caramba Tem que me acostumar com esse carro Está muito veloz Mas ele é 4x4 Que nem um A3 Aí demora A frear Passei na moral Passei na moral Ai, cor fechadora Vai escalar ele Representa Passei 70% já Não Não Não, pode eu virar Meu carro virar não Ai, para eu ter que ir Ai, tinha aquele Aquela bagaça na minha frente Perdi Que bosta Que bosta Não tinha visto Não sabia que tinha aquele Aquela bagaça Aquele canteiro na minha frente Que bosta, velho Eu ia ganhar mesmo ter batido antes e ficado para trás Sai da minha frente Sai da minha frente Se não sai por bem sai por mal Agora lembrei Eu não tinha vindo antes por aqui Eu não sabia que tinha Aquela curva fechadona Eu tinha ido para o outro lado Para o outro lado Eu não tinha visto no mini mapa São 6 machos Som Ai, é o RX-8 Tá correndo muito ai Ai, quase bati Ai, quase bati Agora Essa bagaça aqui Que por causa dessa bagaça Antes eu não tinha ganho E agora eu ganhei Porque eu lembrei E rimei Prologuei de novo a rima Pronto Venci Finalmente Agora sim Agora sim Vou nesse evento roxo Eu ia no outro ali atrás Mas vou primeiro nesse roxo Pra cá É ele que tem Só tem ele É, ele é o último aqui Vai de cá Vai de cá Vai de cá Vai lá Vai lá Sérgio É, não quis me passar não Deixa eu passar aí o Golf Valeu Fica pra trás Gente O Sérgio O Sérgio Pegou o embalo Comigo Veio no embalo E passou também o Golf Ai, bati Aqui, aqui Isso No minimapa Tá aparecendo só a curva do outro lado Ainda bem que eu vim por aqui Que aqui é a curva mais curta Sai da minha frente Bate aí Ai, bateu Pelo menos eu bati no carro E serviu pra alguma coisa Sem tirar o dedo No acelerador Isso Se tá com isso Fazendo zigue-zague Isso Se tá com isso Fazendo zigue-zague Se taca um no outro Se taca um no outro Melhor dizendo Segunda volta Tem mais uma ainda Esse circuito É longo Tudo Agora vim pelo caminho mais longo, a curva mais longa, dei mole, a minha sorte que o segundo colocado também veio por esse mesmo caminho, senão eu terei me passado, e é o segundo e terceiro, estamos juntos, achei que era só o segundo que estava sozinho atrás de mim, na minha bola, já tive que frear, senão é bater esse carro, vou por aqui agora, é um pouco mais curta essa curva aqui, se eu soubesse eu tinha vindo por ela antes, na volta anterior, bela derrapagem, mas não faz mais isso não o carro, eles estão exigindo, mas por isso não existe mais esse carro, so saiba depois avar o andar youngest de홍 eда? A CIDADE NO BRASIL Tinha uma volta, eu posso dar mole Coloquei uma distância legal deles Pra eles, tanto faz Pra esquerda, pra esquerda Achei esse carro aqui na minha frente Agora que a gente fez a curva Coloquei uma distância bacana deles Pra eles, deles Neles, neles Ai, carro Caminhãozinho veio Quase que não na contramão Entrou quase no sentido que eu estou Na pista do lado de cá Nessa faixa Nossa, tá bonito Nossa, aumentei mais ainda A distância pra eles Vai, carro Representa Nem sinal deles Na minha cola Fiz eles engolirem Poeira Dessa vez Dessa vez fiz eles Engolirem poeira Legal Capôs, fibra de carbono Mais acessório Liberado Deixa eu ver pra onde Que eu vou agora Vou ler esse evento verde aqui Na minha frente Da cá Acho que dá pra ir por aqui, não? Não Tem que passar por baixo Da rodovia Por aqui Aqui Ainda tem uma verdinha ali Piscando Ao lado do evento Duzentos contos Dessa vez Dizem Maneiro O turbo desse carro Ao passar as marchas E tirar O dedão do acelerador Maneiro Barulho Deixa eu passar aí A3 Não vira meu carro não Sua besta Ai Eu lasquei O carro Acho que eu vi Também Ai O carro Acho que também Tinha se lascado Uou Eu tive a impressão Outra Voltou sozinho Que bom Vou reclamar nada Ai Abri muita curva Vai sambar carro Ai Qual lado? Pra cá O avião O avião maneiro Eu tô concentrado aqui Concentrado aqui Que eu demorei ver O avião A parceira é o 18% Isso E se for meu carro Depender de mim Não vai passar não Partiu Se eu não bater Rumo a vitória Pronto É o eclipse Que estava na minha cola E agora eu vou Opa Tem outro evento aqui Tem Praticamente Do meu lado O mesmo evento O split Cadê a entrada dele? Aqui Galera Vou aproveitar Para encerrar Essa gameplay Nesse momento E voltarei em breve Na continuação dela Tamo junto E até lá Tchau 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 Tchau